É o dia de Halloween! Oi, profe! Meu nome é minha senhora. Para vocês, é vinda mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Luló. Ai, que Luló mais linda, gente! Pérola! Pérola! Que medo! Que susto, papai! Oi, papai! Pai, que bom que você achou essa máscara aí. Você vai com essa, filha? Está sabendo já que nós vamos aprontar? Já. Porque não vai. Não cabe na sua cabeça. Pérola, adora máscara de terror. Gente, estamos no mês de Halloween, e a Tietchan mandou uma mensagem que o Burger King, pai, está dando lanche de graça para quem vai de vassoura, não sei, de máscara, alguma coisa assim. Tem que levar vassoura? Ah, tem que ir de vassoura? Tem. Sem coragem, eu não tenho. Não, eu não vou apagar esse mito, não. Você vai, filha? Eu vou. Tem que ir de máscara de Halloween. É bom, né, filha? Vai ganhar um lanche, né? Quem não faz para ganhar um lanche? E o sorvete não ganha? Eu não posso. Nem lanche de sorvete. Eu quero. Nossa, é muito bom demais. Qual que é o sorvete, vem? Eu gosto de leite, muito bom. Ai, não gosto de sorvete de leite. Eu gosto de sorvete de leite. Eu gosto de sorvete de licorne. De licorne? Filha, você vai ter coragem, filha, de ir lá, fila. Deve estar lotado, hein, vem. Será? Deve estar. Será que tem muita gente louca igual a gente que vai fazer isso? Vamos lá saber agora. Vamos. Então vamos, galerinha. Vamos para Londrina. Vamos levar a máscara do Halloween. Vamos levar a vassoura. Vamos levar a pérola também para apagar esse mico. Alô, Alô, não vai não. Nossa, não pode. E vamos ver se a gente ganha lanche de graça lá do Burger King. Vamos. Opa! Opa! Vamos. Ei, filha. Vamos para o árbitro. Uhuuu. E também na pista. A mediagem. Cata a minha p... Vai, filha. Agora é parte do pai, ó. Liga a câmera. Começo a gravar. Tiago Reis representando. Pode acreditar. Conto histórias. Vivência de moto. No rolê pela pista. Não perco o foco. Vivendo sem limite. No limite. Na correria do dia a dia. Não perco o Pig. Salve, salve. Um acervo. Depois de muito bate-boca. Bom, galera. Chegamos aqui no Burger King. O pai está abrindo o seu carro conversível. Que chique, hein, pai? É, legal, né? Parola Reis está aqui, já. Estava só de pegar a bosta. Estava só de pegar a bosta da LOL. Estamos abrindo porque o pai vai fazer uma thumb agora, né, filha? É, filha. Pode soltar aí o seu negócio. Vamos ver, amor. Não está tão cheio quanto parecia. Quanto eu achei que está. Será, amor? Será que é hoje? Será que está certo? Você sabe o que eu estou preocupada agora? Você vai conseguir fazer nossa thumb. Eu? Eu vou ter que descer e tirar foto? Meu pai amado. Vai ser difícil fazer essa thumb hoje. Estou ficando. Vai ser vocês duas aí dentro. Sério? Que chique. Que chique. Então vamos. Tarala. Dududu. Dá um tchauzinho aí, mamãe. Tchau. Tchau. Vamos tirar foto pro pai. Bom pai, Erlan. Bom amor. Infelizmente não deu certo, né? Não, filho. Não deu certo. Não é hoje. É quinta. É dia 31, né? Dia 31 só. Você não vai comer esse lanche aí, não? Você vai comer, pai? Você não está com fome? Ele tem que comer isso. Cuidado, ele tem que comer o lanche. Você achou um brinquedo, só não é de comer. Olha, vamos dar pra esse rapaz aqui, ó. Está muito duro. Nossa, que calor. Dá pra ele o lanchinho, pai. Pode dar pra ele? Dá pra ele, filho. Dá pra ele o lanchinho, filha. Dá pra ele. Pergunta pra ele se ele quer. Opa! Rapaz, eu não... Eu estava falando... Você quer um lanche da hora? Dá aí, filho. Hã? Você quer? Ele tem a minha filha do outro lado ali, ó. Pode ele pegar. Pega. Pega pra ela aí. Pega pra ele, filho. Menininha linda. Fala, bom lanche. Falou. Valeu, velho. É nóis. Onde já foi de caba? Ah, viu? É ele lá, amor. Parece lavando um salve aí, ó. É nóis que pega lá. Bom lanche. Tamo junto. Muito bem, cara. Que bonito, amor. Segura aí. Que bonitinha. Cara, ó da hora, mano. Não, não. Eu não tô... Tem lanche. Ah, então demorou, então. Você é minha filha. Muito bem, velho. Vamos lá. O cara foi me coivar. Se ele sabe atuar, hein? Fuli. Legal, hein? Bom, ninguém ia comer o lanche mesmo, né? Deu certo. Eu não ia comer também, não? Eu também não queria. Eu comi sorvete. Parece que eu tô... Não, tadinho. Parece que ele tava... Parece que ele tava querendo. Tá um sol também, um calor, né? Dinheiro nós não tínhamos mesmo. Mas nós tínhamos lanche. Mas tá bom. Então, filha, não deu pra ir hoje lá no... É, dia 31. Dia 31 que vai poder ir levar a vassoura e a máscara. E aí a gente vai, tá bom? Lá no Burger King. Combinado? Acabou a gasolina, pai. Não, meu Deus. Olha aqui. Que isso? Grupo propulsor. Quer dizer isso, gente? Ah, que o carro para lá. Panteira a velo... Modera a velocidade. Tava escrito. É. Por causa do combustível. Ah. Fico dando essas estraladas. Oh, pô. Aí quando ele tá quase chegando na reserva, ele me avisa. E tá na reserva? Meu Deus, sabe? Não, não tá não. Não bateu ainda. Ele falta 60 e poucos mais. Então tá. Vamos chegar em casa. Vamos descansar. Né, filha? A gente tentou. Mas chegando em casa, a gente volta a conversar. É. Seis horas e meia depois. Já anoiteceu. Olha só como está escuro. Está muito de noite. Já chegamos em casa. Cadê Pérola Reis? Filha? Vem. Pérola, cadê você? Aqui. Onde? Aqui, ó. Ah, você tá ali. Vem cá pra gente deixar pra galerinha. Bom, gente. Peraí, deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Infelizmente, realmente essa promoção, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá escrito aqui. Ai, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Burger King dará de graça para quem... Gente! Peraí, deixa eu mostrar aqui. Burger King dará de graça para quem chegar no Drive Tour pilotando uma vassoura no dia 31 de outubro. Em especial do dia das bruxas. Vai bancar o Harry Potter. Então, gente, realmente não deu certo. Mas aí depois a Pérola comprou o lanche com o papai, comprou sorvete. A gente encontrou o rapaz lá no semáforo. E a Pérola não ia comer o lanche, daí ele quis o lanche. Foi muito divertido o dia de hoje, né Pérola? Foi divertido. Você gostou do dia de hoje? Sim! Foi divertido? Foi! O que você quer mostrar? Eu acabei de limpar a casa, ó. Olha só que brinco que tá essa casa. E olha a hora que é. 9h28. Mas tá bom, ó. Limpem. Amanhã eu acordo em paz. Né, Pérola? Que truque. Que truque, gente. Ô meu Deus do céu. Que truque é esse? Entra aqui. Entra onde aqui? Ah, deixa eu ver que truque é esse. Que tá escuro. Olha lá lá. Olha lá lá. Opa! Que truque? Que truque? Não, não. Ela não pode estar na camelástica não. Vai beber? Ah, ela vai mostrar um truque na camelástica. Vai que tá escuro. Tem que ser rapidinho. Desse truque. Ah. Uau! Qual é o outro? Ah, o último truque agora. Vai. Ah, vai. Um, dois, três e... Nossa! Parabéns! Parece um marapule, gente. Muito bom, filho. Então vem aqui, rapidinho. Pergunta se a galerinha gostou do teu vídeo. Tá muito escuro aqui. Vai. E se você gostou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, peraí. É. Tem uma camelástica e uma bala aí? Ah, gente. Ela tá perguntando se vocês têm uma camelástica e uma bala aí, que ela gosta muito de balinha. É isso? Quer que a galerinha te dê uma balinha? Sim. Então tá bom. Beijo, beijo, galerinha. Tchau. Ah, e se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve aí e deixa o like e até o próximo... E aperta o meu sininho. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.